Vou cantar Calada, madrugada Onde o tempo se esquece de seguir Uma folha, uma gota derramada O desejo não cansa de pedir Uma fantasia renovada Que a tarde não para de cair Pra ver o rei e a rainha Os segredos que ela tinha E eu guardei Minha trupe vai levantar poeira Todo dia eu tô de prontidão Guardiando o prazer da brincadeira E grato por sua atenção Revelamos aqui de mão primeira Mas se a sonho é verdade eu não sei então Vou cantar Calada, madrugada Onde o tempo se esquece de seguir Uma folha, uma gota derramada O desejo não cansa de pedir Uma fantasia renovada Que a tarde não para de cair Pra ver o rei e a rainha Os segredos que ela tinha E eu guardei Minha trupe vai levantar poeira Todo dia eu tô de prontidão Guardiando o prazer da brincadeira E grato por sua atenção Revelamos aqui de mão primeira Mas se a sonho é verdade eu não sei não Eu não sei não Que a tarde não tem Obrigado.